A Taurus apresenta o que há de mais revolucionário em pistola, a nova pistola TS Striker. Fruto de um projeto arrojado, reúne os mais modernos e avançados recursos e funcionalidades para uma arma de pronto emprego e alto poder de fogo, que a torna o mais robusta, rápida e facilita a sua manutenção. O design inovador sem cantos vivos ou teclas externas facilita o pronto emprego. O inovador sistema de dupla trava de gatilho DTS entende qualquer ação na posição de segurança e permite seu rápido destravamento. O retém do carregador é ambidestro e a arma oferece indicador de munição na câmara. A montagem perfeita protege contra poeira, areia e lodo e garante seu uso sob as mais extremas condições de operação. O inédito sistema de desmontagem do ferrolho oferece rapidez e segurança nas ações de manutenção e limpeza. Aprovada pelo novo protocolo de homologação Taurus, no qual é submetida a 10 mil tiros com munição Gold e a prova de queda a 2 metros contra piso metálico, a T-S Striker também passou por protocolos de testes internacionais. A pistola T-S Striker inaugura um novo conceito em armas projetadas para o uso civil, policial e militar. Taurus. Compromisso com a excelência.